observe alguns modelos de saia jeans com lycra que saíram hoje você adquire a partir de 10 peças compre agora 10 modelos diferentes eu te envio pelos correios você adquire confecção de qualidade eu só te apresento mercadoria que você vai vender um ano inteiro manda mensagem pra mim no whatsapp da descrição desse vídeo que eu te mando as fotografias ok vou ficar aqui aguardando a definição do seu pedido E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri